Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil, beleza? Tamo aqui hoje com o Iqués Mariano, um amigo do Fernando Fornes, que a gente gravou um podcast, tá? O cara muito top, gente boa, já falou um grande coisa na vida também, igual o Fernando já trabalhou em vários lugares, o Iqués vai contar um pouco da história dele aí e por aí vai, Iqués. Tamo junto, obrigado pelo convite. Obrigado por você aceitar de participar aqui do nosso podcast número, que número que é? 17, né? Número 17. Ó, que honra. Isso aí. A palavra é sua. Fala pra galera aí. É, meu nome é Iqués Mariano, conhecido como Mike, seu xará também, tenho 30 anos, sou notoral de Belo Horizonte também, e cara, sou um cara maluco aí, né? Vivendo de internet também, fazendo essas loucuras que qualquer outro empreendedor faz, e esse sou eu, Mike. Mas hoje, o que que você faz da vida hoje? Galera, hoje eu sou um analista esportivo, né? Eu trabalho com futebol, tenho uma paixão louca por isso, pelo que eu faço, porque não só trabalhar com futebol, mas ajudar pessoas. Essa é a minha missão de vida que eu descobri com pouco tempo. Então, eu analiso futebol, eu me divirto fazendo isso em qualquer canto do mundo. Então, hoje eu vou ser um cara especialista, então, em analisar futebol. Mike, cara, pô, quem vai analisar futebol, quem tá vendo vai achar que você tá analisando jogador, né? Mas o que que você faz? Então, eu analiso alguns cenários dentro da partida de futebol, se vai sair gol, se vai ter um escanteio, que horário, esse tipo de coisa. É um trabalho bem, bem divertido. Aí eu, a gente começou antes do vídeo aqui, que eu sei especialista em escanteio, né? Sim, sim. Você sabe, então, por exemplo, vai começar um jogo lá de Real Madrid e Barcelona. Você sabe que de tal minuto a tal minuto vai ser escanteio? É, eles me chamam de um pouco de vidente, né? Parece que é um trabalho de vidente, mas não é. Por trás são estatísticas, eu consigo ter direcionamento dentro da partida de futebol, o horário correto. Por exemplo, um jogo que você vai sair em escanteio em um período de 10 minutos até 50 minutos. Eu tenho uma análise, tenho um estudo, um fundamento total por trás disso, né? Por acaso, né? São mais de 20 mil horas estudando futebol. Então, hoje, resumindo, o que mudou sua vida hoje é você ser analista de futebol dentro de uma plataforma que chegou onde você chegou hoje. É isso mesmo? É, com certeza. Eu acredito que eu tive, eu demorei 29 anos para ter resultado da noite para o dia. Então, eu me preparei 29 anos da minha vida, as outras coisas que eu fiz, e os meus outros trabalhos, para quando eu achei a ferramenta certa, conseguir me desenvolver muito rápido. Então, deu para entender um pouco do que você é hoje, né? O que você faz. Cara, esse podcast, galera, ele foi criado no intuito de ajudar pessoas que estão começando na área de negócio e também para algumas pessoas que estão desmotivadas, não estou testando nem nela mesmo, a ouvir uma história legal e, tipo assim, te dar um ânimo, uma motivação para você continuar, tá? Miquel, hoje, é uma pessoa bem-sucedida, né? Já fatura aí os seus múltiplos aí, números altos aí. Mas antes disso tudo, como você falou, né? 29 anos para ter o sucesso. Como que era a sua vida, aí, tipo, 3 anos atrás? O que você fazia da vida? Como é que era? 3 anos? Cara, eu era um sonhador, né? Eu falo para todo mundo que eu tive apenas 5 meias carteiras assinadas na minha vida, que não tem nada errado. Só que eu não me contentava mais, que aí cumpri o horário, cara. Acho que aquilo... Te incomodava, né? Te incomodava porque é vender minha hora, cara. Eu nunca quis isso na minha vida, vender meu horário, vender meu tempo, que é o mais específico que a gente tem, né? E, cara, eu tinha um negócio próprio, né? Eu tinha loja de roupa, de acessórios, essas coisas. E, cara, incrível que pareça, eu fui um guerreiro porque eu fui assaltado inúmeras vezes. Inúmeras, inúmeras vezes. Você falou que eu ficava onde? Eu tinha no Barreiro e no Betinho, na região do Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, Barreiro e no Betinho. E, cara, foi um desafio muito grande, né? Porque homem vendendo roupa para mulher, então, tive que estudar muito também, entender de tendência, entender de moda. E, cara, eu gostava do que eu fazia. Mas deu certo, você abriu duas lojas porque deu certo. Na verdade, eu cheguei até quatro, né? Só que aí veio a crise, aí veio os assaltos, saiu e tal, foi aquela coisa louca e acabou que eu tinha começado... Mas como é que é? Você estava com a loja aberta, nem que chegava e roubava a mercadoria ou roubava o caixa? Ah, fui assaltado comigo lá dentro, já me fez de refém, madrugada, arrombamento e por aí vai. Eu fui de refém, velho? Já, já. É loucura, loucura. Vou botar uma arma na sua cabeça, sim? É, poucas pessoas da minha família sabem, né? Porque eu não quis preocupar as pessoas, mas foi sim. Nossa, que merda, hein, velho? Porra. Você deve ser tenso pra caralho, né? Eu conheço um amigo meu que foi de refém de pôr de gasolina. Ele é gerente lá, os caras falaram que ia ter arma nele e ficou uma semana. É, quem tem... Eu entendo o lado do comerciante, né? Do empresário que quer trabalhar no mercado, na loja de rua, na loja de uma galeria. Então, infelizmente, isso é constante no dia a dia dele, né? Esse tipo de situação. Não tem como fugir mais. Hoje o cara que tem um negócio físico, então ele tem esse risco, né? De não ser assaltado, roubar estoque e tudo. Pelo que eu vi, você vendia o quê? Roupa cara ou como é que era as roupas que você vendia? Eu trabalhava com dois marcavores, né? Uma marcavinha de roupas mais cara e um preço mais acessível, que se chamam de modinha, né? Então eu tinha um giro muito grande de mercadoria, que chegava e saía. Agora, quando eu fui assaltar pela última vez, de arrombamento, eu me lembro que eu sentei na porta da loja, eram duas e meia da manhã. Aquele dia eu chorei. Aquele dia eu falei assim, eu não quero mais. Chega, né? Chega. Aquele dia, chega. Por incrível que pareça, eu ajoelhei e pedi adeus nessa noite, e falei, cara, eu preciso de alguma coisa, Mike, eu preciso de alguma coisa. No dia seguinte, eu conheci o treze esportivo. No dia seguinte, cara. No dia seguinte que eu abri mão e falei assim, eu não quero mais. No dia seguinte. Tá, mas quando você entrou, foi da noite do dia também que começou as coisas mudarem. É, cara, o que que acontece? Como eu sou apaixonado pelo esporte, eu sou um cara que sou apaixonado pelo futebol, quando eu vi a ferramenta, de verdade, Mike, eu não vi. Eu vi assim, a luz no fim do túnel. Mas pra muita gente, quando eu sou, quando eu faço, ver luz no fim do túnel, elas se assustam, falam assim, cara, vou precisar estudar demais, vou precisar fazer muita coisa, tal. Eu não. Tipo assim, foi muito automático. Porque eu já fazia isso. Eu sentava no seu papo com meu pai e analisava futebol. Era um hobby, né? Desde criança, ver números, tal. Eu nunca fui apaixonado, ah, gol, vitória. Não, sempre números. Então, eu sou um cara apaixonado por números. Odeio matemática, cara. Mas eu entendi que dentro da parte do futebol, que números é importante. Tá, mas aí você, quando você tava com a loja, três anos... Pô, se for olhar bem, quantos anos já que você tá trabalhando com o treze? Um treze, vai fazer dois anos. Com o treze esportivo, dois anos já, né? Tá, mas isso aí, beleza. Você tinha a loja. Mas, assim, antes de tudo, velho, voltando aí no passado. Igual o caso do Fernando, né? Que trabalhou em cinquenta empregos. Fez cirurgia do coração. Sofreu pra caramba e tudo. Porque pra você construir a loja, teve capital. Você ganhou dinheiro, né? Mas voltando lá nas origens. Você começou a trabalhar há quanto tempo? Cara, na verdade, eu acredito que o meu filho... Eu sou pai. Eu tenho um filho de nove anos. O meu filho foi a minha missão. Quando eu descobri que eu ia ser pai, ele despertou um gatilho de empreendedor em mim. Você trabalhava pros outros na época? Não. Não. Eu não trabalhava. Eu tinha dezenove anos. E eu só estudava, fazia faculdade de odontologia. Quando eu cheguei no sexto período, sexto pro sétimo, eu tranquei. Por isso que tem os dentinhos bonitinhos. Sozinho com o gato. Aí, imagina, qualquer... Que pai vai ficar feliz? Cheguei em casa. Pai, mãe. Vou trancar a faculdade de odontologia no sétimo período. Chegando no sétimo período. Loucura, né? Eu formei oito mil nove no fim. Dez. Dez, né? É. Aí, eu tomei essa decisão. Quando eu supriei ser pai, eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. E eu já tinha uma motinha velha na época. Aí, a gente vendeu essa motinha. Tive a ajuda dos meus pais. E montei minha loja. E foi maravilhoso. Minha primeira lojinha era uma portinha pequena. Como qualquer sonhador. Né? Querendo chegar mais longe. E, cara, eu fui trabalhando. Fui trabalhando. Fui trabalhando. E naquele período, pessoal, é mais incrível. Se você tá passando um desafio, você não sabe o tamanho do meu. Pai, com dezenove anos, não trabalhava mais. Aí, comecei a empreender, sem certeza nenhuma. Eu tinha uma coisa. O dinheiro do primeiro aluguel e três mil pra fazer compra. Imagina, pra uma loja de três mil é nada. Você montou uma loja com três mil reais. Só que tinha um sonho. Ficou o filho pra vir. Ficou o filho pra vir. E, cara, aquilo foi um gatilho dentro da minha mente. O que te motivou, então, é o seu menino. É, meu filho é o meu motivo. Quando eu vejo todo mundo. Só uma zona de conforto. Quer saber, eu vou mudar agora. Porque meu filho não pode passar dificuldade. Eu tenho que ir pra cima. É. Então, assim, pessoal. Mike, cara, quando eu tive esse desafio de ser pai. Pra muitos, pai é uma coisa... É um desafio enorme. Pra mim, não. Pra mim, foi um oxigênio. Porque o meu filho começou a me resgatar. São isso que eu achei que eu tinha esquecido. Então, assim, quando eu descobri que ia ser pai. Eu comecei a trabalhar com a loja. Começou a dar muito certo. Começou a crescer e tal. Aquela coisa toda. Aí veio o primeiro assalto. Aí eu já... Pô, não é tão simples assim. Não é só abrir uma porta, vender, repor e ganhar seu lucro, né? Aí eu caí numa crise. Primeira coisa, eu caí numa crise. Porque... Eu ia recuar. Eu ia recuar. Naquele momento. Só que aí... O capital caiu, né? Porque eu fui assaltar. Pra vocês terem uma ideia, Mike. Mike. Chegou a mercadoria na loja e eu fui assaltar. Puta que pariu. Inveja. Você azarado pra caramba, hein? Não era, cara. Era a preparação. A vida tava me preparando pra chegar onde eu precisava chegar. Era uma ponte. Você quer dizer, então, que os momentos ruins que você passou foi pra poder te preparar pras coisas maiores que iam vir no caso? Sem dúvida. Eu acredito que isso chama processo. Quem corre do processo, ele tá correndo a realização maior, cara. Então tá aí. Se você tá assistindo agora, que tá passando por um momento difícil, né? No seu negócio, na sua empresa, aí ó. Já vai um hackzinho, ó. Calma que o negócio vai dar certo. Que é o momento que... Nem sempre, né? Mas não era pra dar certo. Só te preparando uma coisa melhor. E aí, cara? O que eu tive que fazer? Como qualquer outra pessoa. A mãe do meu filho foi me ajudar na loja a trabalhar. Porque ela tava grata. E eu fui o quê? Inventar um mau emprego. E eu comecei... Olha pra vocês verem, pessoal. Eu comecei a trabalhar num shopping. Quem é de Belo Horizonte sabe? Só Marcas Outlete, em Contagem. Comecei no dia 28 de novembro. Não me lembro o ano. E peguei o Black Friday. Não minto. Foi um dia... Foi dia 18. Peguei o Black Friday. Tipo, como eu já vendi. Já tinha aptidão. Facilidade pra fazer. O que mudou era a roupa masculina. E comecei a vender muito. Vendei muito, Maica. Maica, eu vendi muito, cara. Tipo, assim... Eu fui o melhor vendedor da loja, assim, disparado. Aí eu fiquei por quatro meses. Só que no meu Natal... Me despertou um gatilho. Por quê, Maica? Eu vendi tanto. Eu vendi tanto. Eu vendi tanto. Na hora eu fui receber. Eu tive um salário razoável de 3 mil reais. Aí ele falou assim... Nossa, se você for o melhor vendedor, você vai ter uma bonificação. Aí eu falei... Não, a bonificação deve ser uma coisa boa, né? 10 mil de bonificação, né? 10 mil de bonificação. O cara me deu uma carteira de 133 reais. Mano, daí nunca tomar no rabino, hein? Vai. Cara, não que eu vi aquela carteira, eu olhei aqui e falei... Cara, eu vendi pro cara mais de 300 mil reais e o cara me deu uma carteira de 100 e pouquinho. Aí já vai no raquizinho, tá? Se você é empresário, se o seu vendedor tá vendendo muito, não dá carteira pro cara não, filho da puta. Não dá, não. Dá um carro pro cara, dá um iPhone 12, alguma coisa boa pro cara. Na verdade, cara, quando eu vi aquilo, eu falei assim, obrigado, esse cara fez a melhor coisa que ele podia fazer na minha vida. Ele me tirou daqui. Porque você pediu demissão na hora, né? Não, eu falei com ele, ó, você me manda embora. Aí você recebeu o benefício. Ou eu paro de vir, eu vim dois dias, falto um. E fui, cara. Aí outro dia me mandou embora. Aí o que eu fiz com o dinheiro? Salário, tudo. E enchi a loja de novo. Falei, vou alimentar o meu sonho. E fui. Aí depois teve dois assaltos ainda. Aí, cara, desandou. Falei, ah, não quero mais, não quero mais. Aí abri mão. Porém, quando eu tive dois assaltos, eu falei isso de novo, eu não quero mais. Só que, pessoal, o que que o coração, o que que a gente tem um negócio, o que que a gente coloca lá dentro? Não é só o coração. Aí, Maicon, já era. Não tem jeito. E eu bati de novo, eu quero de novo. Vou fazer dar certo, vou fazer dar certo. E aí, cara, foi loucura. Meu filho crescendo. Olha só que loucura, pessoal. Imagina, você passar o dia inteiro numa loja. Aí, Maicon, segunda a sábado, domingo, você tinha que fazer compra, fazer reposição. Que hora que eu tive o meu filho? Tchau, não tinha tempo, não. Minha mãe dele me ajudando e tal, e aquela coisa toda. E eu não tinha tempo, cara. Eu tava incomodado. Aí entrou outra oportunidade pra mim. Eu falei que eu preciso fazer algo a mais. Aí eu fui trabalhar de segurança na empresa. Noturna e tal. Cara, galera, foi o pior momento da minha vida. Por quê? Não é um desafio financeiro. Porque quando os jovens, Maicon, o que eles buscam hoje? Eles buscam ter um carro do ano, eles buscam fazer uma viagem, ter um telefone. Eu não, eu queria dormir num quarto legal, cara. Porque até meus 15 anos, eu dormia em madeira. Tipo assim, era cama de madeira, tal, essas paradas. Meu pai, Maicon, nunca deixou faltar nada. Eu sempre estudei, desde os meus 11, no colégio particular. Mas ela abria mão disso tudo pra poder fazer isso por mim e do meu irmão. Vai ser legal, porque sua mãe, ela se preocupou com a sua educação, que ela viu que era assim... Abriu mão do conforto pela educação. Eles não tinham educação, o seu pai, quando é assim, geralmente não tinha nome. Não, não. Meu pai... Agora no meu caso também. Meus pais não tinham educação não, eles sempre focou em estudar pra caramba. Aí eu peguei, cara, e fui pra dentro do mercado. Só que quando eu fui trabalhar nessa empresa de segurança, eu fiquei... Eu fiquei trabalhando 11 dias direto, eu lembro disso. Tipo, os funcionários começaram a faltar, virada do ano, Natal, passei tudo trabalhando. Aí naquele momento eu falei assim, não é isso aqui, sai. Eu não fiquei nem... 25 dias não fiquei. Aí, pessoal, o mais legal foi o seguinte, que eu peguei naquele momento e eu poderia desistir. Aqui, ó, uma outra coisa que legal. Como é que você descobriu que você não queria ficar ali? Por quê? O que você sentiu ali? Que nasceu pra voar, passarinho que nasceu pra voar, você fica uma semana na gaiola... Tá, mas por que você tinha essa mentalidade, senhor? Não tinha como não, hein? Ô, Mike, é porque isso... Eu acredito, cara, que a minha empreendedora, alguns descobrem, outros nascem. Minha mãe é empreendedora. Ah, tá. Então, desde casa, ela te dava a sua... Sim. Já falava isso pra vocês. Vocês não podem aceitar como a vida é, tem sempre essa grande... Sim, sim. Minha mãe sempre me educou dessa parte. Então, já foi do seu pai e da sua mãe, então, aí o negócio... Aí, eu saí dessa empresa e voltei pra loja. Ou seja, eu tinha até uma... uma válvula de escape. Eu acho isso muito errado hoje que eu posso falar pra vocês por que depois. E, pessoal, foi muito interessante porque, a partir daquele momento, voltei pra loja. Voltei pra loja, aí eu recebi outra proposta. Recebi uma proposta pra trabalhar com um grande amigo meu na Casa X. Uma casa de festa da Xuxa. Se vocês conhecem, essa casa de eventos, aí a gente montava uma manta vinílica, um piso em pergaminho. Ali foi o ápice do sofrimento da vida de um homem. Por minha opinião. Olha, eu chegava na obra seis horas, escutava os pedreiros falando que tava com dó de mim. Sem brincadeira, cara. Eu instalava de 200 a 600 metros em dois dias de manta vinílica de joelho. Lixando o chão, barrendo, lixando o chão, passando a cimento, lixando, instalando a manta vinílica. A sua cruz foi essa aí, mãe. Essa foi a minha cruz, pessoal. Não foi a falta de comida, porque eu poderia falar tudo, mãe. Mas isso nunca me incomodou, porque eu sabia onde eu devia chegar. Acho que esse dia, ficar 20, 30 dias fora de casa, sem ver meu filho, isso que me incomodou muito. Acho que essa foi a minha cruz mesmo. Qualquer pai, acho que motiva, né, cara? O cara sente saudável da família, do filho, não poder ver, aí eu te falo, fiquei 48 dias desse jeito. Aí eu engordava, pra chegar em casa, comia o mundo inteiro, voltava pra trabalhar, amagrecia. Aí, voltei, saí desse ramo, voltei pra loja. Quando eu voltei pra loja, eu fiquei mais dois meses, aí teve outro assalto. Nesse assalto, eu cheguei e falei, caramba, vou mandar nesse mercado. Só que aí, apareceu uma oportunidade pra me dar a loja de lugar. Saí de um ponto e ir pra outro, que ia ficar mais seguro. Aí eu fui. Só que ali, não tava indo, e aquela coisa, e a gente, qualquer empreendedor sabe que as pessoas deixam de, não deixam de comer, não deixam de beber, não deixam de sair, mas deixam de vestir, às vezes, né? Aí eu vivenciei isso tudo, aí tomei a decisão, né, de largar loja, largar roupa, largar esse mercado, pra poder viver de internet. Entenda, pessoal, muita gente tá vendo esse podcast, Mike, às vezes tem o sonho de viver de internet, tem o sonho de fazer alguma coisa, e às vezes não tem, saber o que fazer. Eu não sabia, eu só quebrei a ponte. Falei assim, eu não tenho volta, eu vou fazer e vou fazer. Mais um hack, ó, se você quer fazer, pano na sua cabeça, se você vai fazer e vai pra cima, é isso aí. É, cara, basicamente é isso. E o mais importante, foi aí, depois de uns, eu acredito que uns, dois meses no mercado, trabalhando, eu conheci o Fernando. Aí você conheceu ele, nessa época ele era viado, ou não? Não, não era não, na época ele era casado, eu conheci ele quando ele era casado. Ah, é, velho, que a mulher bateu nele, que eu já chamava. Não, eu sei disso. O Fernando é nosso amigo, gente, que ele tem 20 e poucos anos, já trabalhou em um bilhão de lugar na vida, já foi preso. Já trocou o coração? Já trocou o coração, fez cirurgia, já deu derrame, já deu tudo. Tem o podcast dele também, gestor de oito vidas. O Fernando, ele casou, com pressão psicológica, a mulher bateu nele. Vai crescer o teatro, né, velho? Mas é a verdade. É verdade, eu tô mentindo aqui. Foi ou não foi? A chavada que tomou, um tapa na cara, não é mal aí, né? Isso dá a engajar a mulher, assim, a mulher tudo, o que machucou, é, não é isso. Não, a gente tá mentindo, eu tô falando a verdade, foi isso mesmo. Quando ele tomou o tapa na cara, ou a chavada, não sei, ele falou, eu vou separar, e separou. O Mau Fernando, com 20 e poucos anos, ele já viveu, cara que tinha uma vida de uma pessoa de 50 anos, praticamente. É, foi naquele momento que eu conheci o Fernando, que foi um dos meus maiores desafios, né, que eu era, eu trabalhava com o meu primo nessa época, eu sou muito grato a ele, que ele me mostrou esse mercado, eu recebi a ligação dele, ele falou, cara, você precisa ver esse mercado, você precisa ver essa ferramenta, e eu conheci através dele. sair quando aconteceu algumas coisas que eu não concordava, porque, cara, eu sou uma pessoa que, eu posso retardar o meu vencimento, a minha vitória, mas eu não passo por cima dos meus valores, então eu sou assim, né, então naquele momento, eu cristei, que fazia, cara, não dá, não dá, meu projeto tá dando muito certo, tava voando já, e eu tô merecendo sair, sair desse mercado, né, aí foi que o Fernando me passou uma experiência, tipo, o Fernando fez muito por mim, verdade, porque a gente tinha um sonho, eu e o Fernando, a gente passou, não sei se você sabe, a gente passou virada de ano de 2019 pra 2020 junto. Hum, que bonitinho. Junto na casa da, né, enfim, aí, eles passaram junto. Também. Pegamos os caras, viu, a gente pega os caras no bacilo, só. Na sua hora eu chegar ainda, a gente vai gravar um pouco a gente com você, a gente apresentando com você, você tá fodido. Não, de boa, de boa. Vamos lá? É o, a vó é sua. É. A gente tá bebendo, nós tô bebendo, nós tô bebendo, desde não sei que horas, e não vai ter quarte não, se você faz, deixa aí também, a gente pode quebrar. A gente tá ficando chapado já. Vamos lá. Aí, pessoal, a gente tava passando a virada de ano lá e a gente até tirou uma foto. Vamos ver se a gente tem essa foto, a gente coloca ela aqui embaixo. A gente tinha um sonho, Mike, ali a gente tomou a decisão. Naquele dia a gente tomou a decisão, falou assim, o ano de 2020 vai ser o ano da virada. o ano da virada. A gente quebrado, só tinha um sonho, tal, e a gente fez acontecer. Aí, o Fernando me deu a maior bênção da minha vida, que ele tinha um cartão de crédito e eu não tinha nada. Aí, o cartão tinha 3 mil, rodou de tráfico, as coisas começam a acontecer, virou essa preocupação. Já sacou quanto hoje? Assim, nesses três, você ganhou quanto de dinheiro aí já? Nossa, eu não somei não. Mas deu mais de um milhão, porque eu não foquei, eu não foquei, não tá na minha banca sim, mais de um milhão tranquilamente, muito mais. Mas a questão é, não é o que eu ganhei, é o que eu fiz com o que eu ganhei. Porque, quando eu cheguei nesse momento, eu não esqueci das pessoas que me ajudaram. Então, assim, eu procurei ajudar minha família, ajudar quem eu podia me ajudar. E, cara, acho que a melhor coisa que eu fiz com o dinheiro. Ajudar as pessoas que você ama, da sua família. É, é porque cada dia com o dinheiro, você ganha, você perde e tal. Uma outra coisa que eu vi também, que é legal falar aqui, o Miquel é um cara muito de Deus. Ele, ele sempre coloca Deus no primeiro lugar. Conta pra galera um pouco mais disso aí, cara, porque eu vejo que você é muito espiritual, sempre fala pra gente dar direção, tem dias que o bicho tá pegando pro lado dele, que ele fala, gente, eu vou acreditar aqui, e eu uso a fé o tempo todo. Fala um pouco, porque isso é legal, cara, é porque eu faço isso, eu faço três vezes por dia, eu falo com Deus de manhã, praticamente eu falo com Deus todo dia, né, toda hora. Mas de manhã eu faço uma oração, a tarde e a noite, eu falo um pouco, fecho meu olho e falo do que eu pretendo, como é que vai ser meu dia, minha semana e tudo. Fala um pouco pra galera dessa parte sua aí, do seu lado religioso aí. Ô, ô, o Mike, o que que acontece, cara? Muitas pessoas só buscam Deus num momento de dificuldade, ou que as pessoas acreditam que seja Deus, tá? Eu não, eu acredito que sempre que o pessoal não vou chegar até aqui já é uma vitória. Não sei se você sabe, a minha história, o meu nome Mikeias não é à toa, eu nasci prematuro, e Mikeias na Bíblia ele significa que ninguém é maior do que Deus. Então não é pra não estar aqui, então minha vida é um significado, entende? então assim, minha mãe sempre falou comigo que quer ser bem iluminado, ser um menino batalhador, sua hora vai chegar. Ó, e legal, quando eu comecei nesse mercado, todos os meus amigos viraram as coisas pra mim, assim, obviamente o Fernando, eu e o Fernando a gente conheceu por acaso, bem por acaso, ele me chamou, a gente voltou e trocou uma ideia. Meus amigos viraram contra mim, as pessoas mais próximas mesmo acreditavam, mas assim, aquela fé que as coisas vão acontecer, mas, né? vai viver, vai lá, três dias esportivos, vagabundo que largou a faculdade, minha irmã dentista te esperando no consultório, ninguém acreditou na fé? Ninguém acreditou. Eu acreditei por quê? Porque eu já tinha me dado direcionamento. Então, quando eu falo Deus, as pessoas não entendem, ah, é um cara, é mais um fiel, não, não é questão disso. É, que eu trabalho com muita gente, tenho muitos alunos, se eu for calcular quantos alunos eu já operei hoje, dentro dos dois grupos que eu já passei, eu já passei mais de dez, mil alunos. É muita gente, eu já movimentei, eu já movimentei milhões e milhões dentro da plataforma. Mas, eu uso Deus como, não é como ponte que muitas pessoas usam, como aquela desculpa, né? Vou ligar pra Deus, como se fosse, Deus vai resolver na hora. Não, eu sempre coloco na mão dele, se for o melhor, aí vai acontecer. Se der errado também, tá tudo certo, que permitiu. É isso aí, pô, bacana. Mas, hoje que você falou que você trabalha com treino esportivo, né? A gente conversou antes, você falou que você opera pela Bet365. O que é Bet365? Porque a galera, fica curiosa, né? Fala que você mexe com treino esportivo, mas é por onde você opera? O nome da empresa? Explica, o que é essa empresa aí? Antes de mais nada, eu quero tirar uma crítica aqui do que as pessoas colocam no mercado. Porque a aposta é coisa ruim, tá? Aposta, sim, é uma coisa, eu acredito que não seja uma coisa boa. porém, por trás do meu trabalho tem análise. Então, eu não chamo de aposta, eu chamo de investimento esportivo, porque tem análise, tá? Se você não sabe, Mike, isso começou na época de Roma, que ela tinha aquelas corretas com cavalo, aquelas paradinhas todas lá, e já tinha, já moeda, Eu vou falar, a Mega Senna é uma aposta, o cara que joga na Mega Senna é uma aposta. É uma aposta. Só que assim, começou e, quando eu conheci essa ferramenta, eu não entendi nada, eu só entendia que funcionava. E cara, a Best 365 hoje, pra mim, é o maior fenômeno do mundo. Vou explicar por quê. Porque hoje, tá todo mundo babando todos os dias, Mike, com oportunidade. Aí fora, tem milhões de pessoas querendo uma oportunidade séria. E quando eu vi essa ferramenta, eu vi a facilidade de lidar com ela, de depósito, de saco, essas coisas rápidas, entendi o poder que ela é. E hoje, quando você me pergunta, o que é Best 365? Eu chamo ela de balão de oxigênio. O que é balão de oxigênio, pessoal? A gente pega o balão de oxigênio, coloca no nariz a pessoa e ensina a respirar melhor. Hoje, eu não chamo ela só de plataforma, eu chamo ela de um veículo que vai levar mais qualidade de vida pras pessoas. É uma plataforma onde a gente faz a posse esportiva, a posse assim, Dentro da plataforma, como corrida de cachorro, futebol, tudo. Você calcula, você vai sair no escanteio, tal horário, você vai sair no gol, você vai fazer no cação. na Bet, teve o negócio do presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump e o Joe, sei lá o que é o nome aí, porque eu fiquei puto porque o Trump tinha que ter ganhado e tudo. E, cara, a Bet hoje, eu falo, é um veículo de comunicação imenso que está em uma velocidade de crescimento absurda. Então, se você quiser, eu acho que eu vou botar o site aqui, pesquisa lá para você entender mais. O Miquel, tem um canal dele também no YouTube, vai estar aqui embaixo. Bem legal as explicações dele. Mas, velho, de tudo que você passou, de onde você chegou hoje, as dificuldades, tudo. Assim, conta, tipo assim, uns três insights que você acha que pode ser importante para quem está querendo empreender, para quem está com dificuldade na vida, para alguém que não está acreditando mais nele. O que você pode falar? Três insights que, assim, eu acho que é legal nesses insights você falar um aprendizado e dar dica para a galera. O que você pode falar para essa turma aí, cara? Cara, a voz é sua. Eu vou tentar ultrapassar isso um pouquinho. Manda lá, manda. Quem me conhece, quem segue o Instagram. Peraí, 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 toma aqui a sua, que a sua já está quente, dá mais uma aí, só para a gente manter o padrão aqui. Toma mais uma aí, seus filha da puta, dá mais uma larga. Galera, a gente teve um corte aqui, os caras incomodou a gente de eu poder pedir cerveja. A gente estava voltando na parte dos insights, das dicas, para quem está querendo ter um negócio dos maiores aprendizados do Miquel nesse dia, nessa dificuldade que ele passou aí, tá? Isso eu falei embolado também? Desculpa, tá? Eu comecei uma foto para poder corrigir. Inclusive, a amiga do Miquel, para poder corrigir, porque eu tenho uma certa dificuldade para falar, porque eu falo muito rápido, entendeu? Está tudo certo. Fala então, Miquel, três insights aí que seus maiores aprendizados. Eu não vou usar como insight, vou usar como, vou emprestar para vocês três características fortes minhas. A primeira é que ninguém vence aquele que nunca existe, Mike. Eu não exige nada, 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 nada. Se você virar para mim e falar assim, Mike, não vai dar certo. Eu, até quando? Vou para cima que vai dar. Eu acho que eu não sei voar, né? Não vou pular da janela, mas, até então, se eu ver que tem fundamento, eu vou. Ninguém vence aquele que nunca existe. O principal da minha vida é isso. E o segundo, cara, eu eliminei a palavra, eu eliminei do meu vocabulário, isso não existe. Problema. Não existe na minha vida mais problema. Esse desafio, todo desafio é bom. A maior escola do mundo hoje que eu poderia falar para todo mundo é o fundo do poço. Lá te faz sofrer, penhar, meu amigo, porque lá você está sozinho, é lá que você apanha, né? É lá que você vê quem é você. O pessoal fala que a hora que o filho chora e a mãe não vê. É porque tem um espelho na sua capa, você é um bosta, você é um merda. É lá. E eu passei por isso diversas vezes. Então, assim, lá foi minha melhor escola, de verdade. E a terceira, cara, que me fez chegar onde eu cheguei, que eu não estou onde eu quero estar ainda. Poderia estar melhor por conta dos meus valores, eu não estou onde eu estou. Mas eu acho que a terceira característica para mim é fundamental, Mike. Valorize pessoas. Se o seu negócio quer pendurar por muitos anos, valorize pessoas. Simples. Pessoa, seja um funcionário, seja qualquer coisa, valorize pessoas. são as três características que eu pudesse emprestar para cada um. É isso. É isso aí. As três dicas que o MeCast falou para a gente. Vai ter a outra parte, a parte dois. Alguns convidados do nosso podcast, a gente vai montar uma série da Netflix, entendeu? A Netflix está me inspirando a criar uma série do Mike no podcast, beleza? Se você gostou, curte, comenta, compartilha aí, manda para a galera, segue o Mike, tá? E é isso aí, beleza? Tamo junto. Quer falar alguma coisa aí para a galera? Quero. Galera, compartilhem histórias, porque às vezes a minha história não vai te impactar tanto, mas se você conhece alguém que passou algo semelhante e está precisando dessa oportunidade, compartilha. É de graça e faz bem. É isso aí. Tem outro podcast cheio de pessoas que também vieram do zero, que começou a vida, vai estar em algum lugar aqui, vai estar aqui em cima, aqui embaixo, do lado aqui, não sei onde vai estar. Você vê lá, beleza? E está aqui o Instagram nosso, se você quiser falar com a gente, é só mandar mensagem, beleza? Vamos lá. Tamo junto. Valeu, beleza? Isso aí. Tchau. 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 Tchau.